Fala com a gente, qual é? Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos conhecer a história de superação do Nushti. Um dos grupos de K-pop que tem uma das histórias mais lindas de superação de todas. O Nushti é um grupo que debutou em 2012, sob estrela da Pledges Entertainment. Ele é composta por cinco integrantes. O líder e main rapper, J.A., o integrante americano e vocalista, Aaron, o visual e cantor, Ren, o visual e vocalista, Ming-Hu, e o main vocalista, Beko. Eles debutaram, gente, com um conceito muito forte. Eles iam, tipo, do Dark, ao Beres, flertavam um pouco também com aquele conceito high school. Coisa que a gente pode ver claramente que o debut deles fez. Música de debut que, diga-se de passagem, foi, tipo assim, o maior estouro de 2012. Ele dando pra eles o título de Rookie Kings, assim. E foi o maior, assim, debut masculino da época, superando até o debut, tipo, de um grupinho pequenininho, vocês vão falar, Exxon, quando você coloca o Exxon, que é de uma empresa imensa, como a ACM, e você coloca, tipo, eles contra a Pledges, que não é uma empresa tão grande, assim, o barulho que o Exxon deveria ter feito deveria ter sido muito maior. Tanto que o Exxon só conseguiu mesmo firmar o nome dele no K-pop em 2013, com o lançamento de Crowd, que foi o grande, tipo, hit do Exxon, que lançou eles pra fora, assim, internacionalmente. E o Nush, de cara, já tinha tido um grande hit nas mãos, assim, desde o debut, eles já estavam lá, estourando com tudo, né? Mas se o Nush teve essa estreia tão maravilhosa, tão promissora, com esse banger logo de cara, por que que as coisas deram tão errado pra eles? Os problemas começaram, gente, pela Pledges, a empresa do grupo, que ela já é conhecida pela sua má administração. Vocês, os atuais do K-pop, por exemplo, estão percebendo isso com o Pristin, né? Então, lá com o Nush não foi diferente. Ao invés deles aproveitarem o hype do debut e fazer várias promoções na Coreia pra aumentar a fanbase, o que eles fizeram? Eles fizeram fazer o debut na China e no Japão. Mandaram os meninos pra fora da Coreia. Ao invés de aproveitar o hype daquele debut estrondoso e firmar mais ainda o nome deles, nacionalmente eles fizeram expandir. Exatamente. Passar a boca na frente das coisas. E isso fez com que eles ficassem sem promover na Coreia por quase um ano. Diminuiu a fanbase deles, isso foi muito ruim pro grupo. E o que acontece? Pra piorar as coisas, a gente já sabe que a Pledges é uma merda pra gerenciar grupos no geral. E em 2015 a Pledges começa a lançar um novo grupo, que não teria o nome de Seventeen, que hoje, quatro anos depois, não sabemos que é um dos maiores grupos de K-pop já criados na história. Foi o maior ato que a Pledges já produziu, é um dos maiores boy groups dentro da Coreia, internacionalmente. E aquela coisa, a gente não tá falando de Seventeen, a gente é Karate. Por favor, Karate aqui. A gente é um deles demais, eles merecem todo o sucesso que eles têm. Mas igual a gente falou no vídeo de FX, explicando um pouco do que aconteceu com as meninas dentro da SM, a gente fala que tipo um debut de um grupo novo, em contrapartida com outro grupo, que já debutou há mais tempo, que tá sofrendo certos problemas, acaba que vai ficando de lado, né? A gente vai deixar linkado aqui pra você ver a história da FX também, que é muito legal. E aconteceu a mesma coisa com o Mushi. O Mushi não tava sendo tão rentável no primeiro ano, eles foram ótimos, eles foram tirados prematuralmente da Coreia. Enquanto o Seventeen tava bombando, você vai colocar você como uma pessoa capitalista, você vai colocar seu foco em quem? Uma coisa rentável ou não? Depois disso, gente, a carreira do Mushi tava na pior. Eles até tentaram fazer um comeback em 2014, 2015, com um full album. Mas já era tarde demais, sabe? A fanbase estava praticamente inexistente. Nenhum single conseguiu pegar posição nenhuma em chart nenhum. A venda dos CDs foi muito baixa, e mesmo com MVs ainda com alto valor de produção, e eles se empenhando pra produzir músicas novas e conceitos diferentes, eles não conseguiam mudar as consequências que aquele mau gerenciamento nos primeiros anos de carreira causou nele, sabe? E o desbende parecia a única opção. Se você já estiver gostando, dá um like e se inscreve no canal. A gente quer saber se você está gostando desse tipo de vídeo. Esse que apareceu na Vídeo do Lush. Um programinha chamado Produce 101. Sim, a gente vai explicar pra vocês o conceito desse reality show coreano. Produce 101 teve sua primeira temporada em 2015, e o conceito do programa é escalar um time de competidores formados por trainees de empresas diversas na Coreia. Os trainees são mandados pelas próprias empresas, e a cada semana eles passam por uma porção de avaliações e desafios, live stages, e na final debutam-se os 11 melhores colocados dos 20 finalistas. Porém, é um grupo temporário. O contrato do grupo formado expira em cerca de 18 meses. E o objetivo do programa, gente, é meio que pegar esses trainees dessas empresas, às vezes até grandes ou outros de menor porte, se eles conseguirem chegar no venta final e debutar no grupo, né, receber ligação do público, porque no final é o público que decide quem que debutou ou não. A Eminet, que é a dona do reality show, ela é uma das maiores empresas de entretenimento também da Coreia, mas ela é mais de emissora. Ela aplica dinheiro pro grupo ser grande, obviamente, e depois você vai voltar pro seu emprego. Porque tem muito menino que tá dentro do reality show, que veio de uma bandinha que tá flopando, que tá quase ali perto do desvende, então ele vai pro reality show pra conquistar um pouco mais de fã, pra poder voltar pro grupo, quem sabe dá aquele choque de ânimo de novo no grupo, entendeu? Essa que é a pegada do show, essa que é, tipo, a proposta do programa. E em 2015 a gente teve pra primeira temporada que formou um grupo feminino chamado IOI, que foi um estouro na Coreia, a gente não sabe nem dizer o tanto que o IOI, tipo assim, marcou a indústria do K-pop como um todo. Foi realmente um sucesso infinitamente maior do que eu acho que a própria Eminet previa que fosse ser. E muitas das meninas que debutaram dentro do IOI eram trainees da Pledis, que é a empresa do Nush. Então quando o Nush viu isso, eles ficaram bastante animados. A gente a princípio não saberia se teria uma segunda temporada de Produs do One of the One, só que com o sucesso estrondoso de IOI, eles resolveram fazer uma segunda temporada, só que agora com trainees masculinos, pra formar um grupo masculino. E aí eles foram e se inscreveram no Produs One of the One. Se vocês entenderem o impacto que isso teve pra eles e pra Coreia, eu vou ter que explicar pra vocês como é que funciona a hierarquia dentro de uma empresa de K-pop. Lá em primeiro lugar, nós temos o CEO da empresa, os diretores lá, os... Os donos. Os donos lá. Em segundo lugar, nós temos os produtores e os árduos que se equiparam a produtores também. Em terceiro lugar, nós temos os grupos, os maiores grupos da empresa, os grupos mais rentáveis. Consolidados, debutados, que têm sucesso. Que dão mais dinheiro pra empresa. Em quarto lugar, nós temos os grupos que dão aquela renda pra empresa, mas não é tanto assim, não. Eles dão, mas o outro dá mais renda. Em quinto lugar, nós temos os grupos flops, que não são muito conhecidos mesmo na indústria. E abaixo disso, nós temos os trainees. Então, pensa, gente. Nusty tava aqui, ó. Eles eram o maior grupo da Pleds. Eles debutaram lá em cima. E eles foram caindo e caindo. Até que eles foram considerados um grupo flop. Só que, gente, grupo flop é o máximo, a gente acha que é o máximo que eles poderiam chegar. Só que trainee é a ralé da empresa. E o que eles fizeram? Eles se rebaixaram a trainees pra entrar nesse programa. Pra vocês entenderem, pensa no Lonsantana. Lá, meteoro da paixão. Meu Deus do céu, o maior sucesso. Agora, imagina que ele vai caindo, caindo, caindo. De repente, você tá vendo The Voice lá no seu domingo e aí aparece o Lonsantana nas audições das cegas. O que você vai pensar? Você vai falar, meu Deus do céu, mas aquele menino famoso pra caramba. Foi exatamente isso que aconteceu com o Lush e que aconteceu com as pessoas que estavam vendo o programa. Então, o que acontece? Quando o Lush chega pras auditions, aquele impacto foi gigante, porque todos os trainees conheciam eles. Eles ficaram assim, os meninos do Lush estão aqui. Porque o Lush tinha tido hits na carreira e só tava esquecido. Ele tava na parte lá flop, como acontece na carreira de muitos artistas. Mas eles não deixam de ser famosos só porque agora eles não estão mais no topo. Aí eles falaram assim, isso é injusto, cara. Eles já vão ter toda uma base de fãs dentro do programa que a gente não tem. Eles conhecem os jurados. A jurada foi treinar junto com eles. Ela chorava vendo os meninos tentando as coisas. E uma coisa que a gente vale ressaltar. Apesar de serem cinco competidores, o Aaron, que é o integrante americano da banda, sofreu uma lesão de joelho. Então ele resolveu não ir. Então foram só quatro. Beco, Ren, JR e Minha. Gente, como a Nath explicou, as primeiras audições deles foram muito complicadas. Foi uma primeira semana muito difícil por grupo no Produst 1.1. Só que ficou claro pra todo mundo que tava lá, todos os trainees, todos os jurados, todo mundo que tava assistindo, a melhora constante deles, semanas após semanas. E eles ganhando desafios, eles crescendo. E além disso, aumentando a fã base deles fora, das pessoas que estavam assistindo o Produst 1.1. A ponto que eles se tornaram os favoritos absolutos da temporada. Uma coisa que os meninos do Nutsch sempre falavam em fansign, naquela parte do show que o artista comunica com os fãs, o nosso único medo, né, nem a gente não ser bem sucedido, ou a gente não fazer sucesso, é o nosso grupo, sei lá, virtualmente acabar sem as pessoas saberem quem nós somos e conhecer a nossa força como um grupo e como pessoas individuais. Mas dentro do Produst 1.1, eles finalmente tiveram esse desejo realizado e foram conhecidos pelas suas forças individuais dentro da Coreia. O integrante Beko ficou conhecido como um dos maiores cantores da temporada e seu look másculo e sexy o fez ganhar o apelido de Sexy Bandit. Ren ficou conhecido por sua gentileza com os integrantes mais novos e foi apontado como um dos grandes visuais da temporada. JR, que por sinal era o líder do Nutsch, ficou conhecido por sua habilidade de liderar, o que acarretou a ele o título de melhor líder da nação, tanto para os trainees e jurados quanto para os próprios espectadores do programa. E o integrante Minhyun ficou conhecido principalmente por ser um visionário. Todos os grupos que ele formava ganhavam os desafios semanais e ele chegou até a formar uma subunidade dentro da temporada composta só de membros que ao final do programa debutaram. Tinha vários competidores dentro do Produce One One da primeira temporada feminina que faziam parte de grupos lopados. Dentro do Produce Two também tinha isso. Só que a história nos achei interessante porque eles eram os mais famosos que já passaram pelo programa e todos foram para a final. Nenhum foi eliminado antes da final. Todos os quatro chegaram ao top 20, que é onde se formam os 11 finalistas. Hashtag foda, gente. Mas infelizmente, gente, dentro da proposta do programa tinham vários treinistas maravilhosos. Então, assim, no top 20, que eram os finalistas, só um top 11 ele ia debutar. Apenas o Minhyun, um dos integrantes do Nush, conseguiu receber os votos suficientes para entrar. O que foi muito triste para muita gente, apesar de todo mundo estar super feliz pelo Minhyun, porque ele era muito foda mesmo. Mas, assim, as pessoas tomaram tanto amor pelos integrantes do Nush, pela história dos quatro, pela união dos quatro, que foi considerado um dos lineups mais injustos da história. porque muitos dos viewers queriam que os quatro tivessem entrado para a lineups final do 101, que foi o grupo que debutou. Só que essa história teve um final feliz de qualquer jeito. Eles ficaram tão famosos no Produs, que os fãs queriam muito que eles voltassem à ativa, que eles voltassem a promover aqueles... Como o Nush. Como o Nush. A trajetória dos meninos no programa deu, tipo assim, um vigor tão grande para o falecido Nush, que eles já poderiam ter se considerado vencedores. Só acho que eu tinha tido um deles lá dentro do 101. Cara, pega a sua fama, faz o seu, e depois volta, vamos tentar trabalhar no nosso grupo daqui a dois anos de novo. Mas não, eles não precisaram esperar o desvento de 101 para o Minhyun voltar, para daí eles começaram a trabalhar, quem sabe, em cima de Nush. Eles começaram a ouvir um clamor público do som. Cara, volta, Nush, pelo amor de Deus. A Pledson teve que ouvir, né, Pledson? A merda. Finalmente deram para os nossos filhos que eles mereciam, que é a formação do Nush W, que é o Waiting for Me, que é a coisa que eu acho é a coisa mais linda do mundo. É o nome mais lindo de subunidade do K-pop. Existe uma coisa dentro do K-pop muito importante para um grupo, gente, que se chama Win. São aqueles prêmios da melhor música semanal. Elas vão para as finalistas e elas são votadas pelo telefone, pela própria fã base dos meninos ou das meninas. E quem recebe o maior número de votos é o vencedor da semana. Para um grupo ganhar um win dentro da Coreia, que é uma coisa disputadíssima porque é um celeiro de grupos talentosos com muitos fãs, quer dizer que você venceu, quer dizer que você chegou lá, quer dizer que você tem fã, quer dizer que tem gente pegando o telefone para ligar por você. E depois de quase cinco anos de debut, como o Nush W, eles tiveram o seu primeiro win. Eles choravam tanto, gente, era uma coisa tão linda de seguir, era um momento de marco tão histórico porque, sabe, gente, a gente abdicou de tudo, a gente abdicou da nossa dignidade para voltar para o zero, que o esforço deles foi recompensado, sabe? O JR fala que é o líder do Nush, consequentemente, líder do Nush W também. Ele falou assim, o menino foi o cara que honrou a gente de ser o finalista que debutou. A gente quer trazer para ele quando ele sair do One On One um grupo que ele possa se orgulhar. Eles conseguiram promover juntos, o Nush W estava nas mesmas premiações, eles sentavam do lado do outro. Eles ganhavam, sabe, do One On One em alguma coisa. Exatamente, fora em alguma coisa. Tipo assim, eles estavam lá, até repim, em pé de igualdade. Os maiores grupos da temporada de 2017, 2018. Foi a coisa, é a história mais linda do K-pop, na minha opinião. Na minha também. Atualmente, o One On One já se desfez, já passou os 18 meses do grupo. O que aconteceu? O Mingyu voltou para o Nush Team! O último comeback deles, como o Nush W, foi Help Me e foi um sucesso estrondoso com todas as outras músicas do Nush W. E a gente pode esperar um efeito Nush agora fudido para o Produce X One On que, by the way, nós vamos fazer recap. Vai começar a entrar agora o fim de semana, tá, gente? Eles revolucionaram a história do programa. Não só a do programa, a do K-pop todo. Todinho. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha explicado para vocês um pouco da história do Nush. Comenta com a gente aqui embaixo se você gosta de Nush, quem é seu Bias. Se você não conhecia essa história, o que você achou dela. Bias, Nush? É o Ren. O meu é o J.R. ou o Mingyu. Eu tô esperando esse comeback finalmente do Old Five para eu ver se eu me decidir. E tem isso, gente. Você já sabe a coisa de sermos. Eu vou pedir isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Por favor. Então é isso, gente. Anjão!